Música Ao mesmo tempo em que a lua surgia Anunciando o fim do dia No mar o sol se pôs em sintonia E nessa sinfonia rara O nosso pensamento para Por entre as dunas de Jericoacoara Jericoacoara, meu amor Em teu ar vou me perder Em teu calor quero me derreter Jericoacoara, meu amor Até voar posso aprender Só pra de novo dançar com você Ao mesmo tempo em que a lua surgia Anunciando o fim do dia No mar o sol se pôs em sintonia E nessa sinfonia rara Até o pensamento para Por entre as dunas de Jericoacoara Vamos fazer um mutirão Tirar o plástico do chão E reciclar o lixo que há no coração Vamos manter a tradição Música de plástico não E devolver o pé de serra ao sertão Vamos fazer um mutirão Tirar o plástico do chão E reciclar o lixo que há no coração Vamos manter a tradição Rever o luar do sertão Sertão de lua de senhão Jericoacoara, meu amor Em teu luar vou me perder Em teu calor quero me derreter Jericoacoara, meu amor Até voar posso aprender Só pra de novo dançar com você Vamos fazer um mutirão Tirar o plástico do chão E reciclar o lixo que ainda há no coração Vamos manter a tradição Rever o luar do sertão Sertão de lua de cem anos Gonzagã Música de plástico do chão 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 Música de plástico do chão